É aqui, esse lance. Repare a qualidade no último terço do campo. É isso que falta para o Corinthians, né? Fala, galera do canal do Meu Timão. Quem tá falando aqui é o Joe. Antes de mais nada, quero pedir para você três coisas. Se inscreve no canal, deixe seu like e também clique aí no sininho, né? Para todo vídeo que eu lançar, todo vídeo que o Meu Timão for lançar aqui no YouTube, chegue ao seu celular. Também peço mais um. Comente aí o que você achou do Juliano contra o América. E vamos falar um pouquinho mais sobre a partida do Camisa 11 contra o time mineiro. Bom, galera. Para a gente entrar aqui, de fato, na análise, eu gostaria de trazer alguns números que mostram a partida do Juliano. E depois a gente vai para aqueles vídeos que vocês já estão acostumados aqui. Então vamos lá. Bom, o Juliano contra o América teve 46 passes certos de 50 que ele tentou. Desses 46, 28 passes, eles foram para frente, que dão 60%. 12 passes foram para trás, que dão 26%. E 6 passes de lado, que dão 14%. Teve 3 de 3 dribs, ou seja, os 3 dribs que ele tentou, ele acertou os 3. Ele finalizou 4 vezes, sendo que 3 foram no gol, 75%, e 4 grandes chances criadas. Quanto mais perto do gol, mais perigoso. Jogou demais, saiu de gol ontem, porque eu fiz esse post ontem, mas foi no domingo. Ele realmente jogou muito bem, muito boa a partida do Juliano. E jogando mais próximo ao gol ali, onde creio que todo mundo acha que ele pode render mais. Bom, além desses números da partida contra o América, vamos trazer números do Juliano no Corinthians, desde que ele estreou. Bom, o Juliano no Corinthians, desde que ele estreou, é o primeiro em acerto no passe, primeiro em dribles certos, primeiro em acerto nas bolas longas, primeiro em grandes chances criadas, primeiro em passes decisivos, e primeiro em passes para frente, tirando os defensores, claro. Porque, pô, todo passe ali do Cássio vai ser um passe para frente, do Gil e do João Vitor, praticamente a mesma coisa. Então, o Juliano ali do meio para frente, é o cara mais influente, desde que ele estreou, e esses números estão aí para comprovar. Talvez você tenha acabado o jogo com a sensação, cara, o Juliano perdeu muito gol, e eu achei que, assim, gol perdido mesmo, teve um. Aquele que o Roger Guedes deu o passe, e está aqui no vídeo também, e ele saiu cara a cara e finalizou, ele tirou tanto do goleiro que ele finalizou para fora. O resto foi tudo azar do Juliano, que o Cavicchioli estava em um dia de Manuel Noy. Impressionante. Para irmos além de se perdeu muitas chances, se foi, assim, o fator que o Corinthians não venceu porque o Juliano fez os gols, para irmos além disso, eu acho que é bom a gente olhar o copo meio cheio. Que foi o quê? A primeira partida onde o Juliano atuou mais próximo ao gol, o tanto de chances que ele criou, o tanto de chances que ele teve para fazer o gol, dribles, passe também, que ele deixou o GP ali praticamente na cara do gol, daqui a pouco os vídeos estão para mostrar isso, e principalmente, a capacidade de infiltração, posicionamento. O Juliano fez uma partida muito boa nesse sentido, porque muito das suas chances foram criadas através de uma infiltração, de um posicionamento na área, de um drible também, uma finalização, tudo que o Corinthians precisa ali naquele último terço do campo. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, o Juliano vinha jogando um pouquinho recuado, parecia muitas vezes até um segundo volante, pelo fato do Gabriel não ter uma boa saída de bola, e aí o Rony também não, então era o Juliano que precisava recuar. Nesse jogo, GP e Juliano, que são dois caras que sabem bem tratar a bola, eles meio que se alternavam, e quando o GP era esse cara que ia buscar lá no pé do Gabriel, o Juliano, ele podia ser o cara que entrava mais avançado ali, que jogava mais na frente, e foram aí que as grandes chances do Corinthians apareciam, como a gente vai ver nos vídeos agora. Bom, galera, o primeiro vídeo, vou dar o play aqui, é o gol do Juliano, um golaço, ali uma tacada de golfe, onde tinha muitos defensores na frente do gol, mas ele conseguiu tirar muito bem. É aqui esse lance, repare a qualidade no último terço do campo, era isso que falta para o Corinthians. E aí ele tira do goleiro, mas o Cavicchioli vai muito bem lá no cantinho, mas olha o corte que ele deu no zagueiro. Agora esse passe do Roger Guedes, e está aí a infiltração, posicionamento, mas aí o Juliano acaba tirando muito, e para mim esse gol foi o mais perdido, a gente pode dizer. Agora, posicionamento de novo, ali na pequena área, o Cabecei e o Cavicchioli ali fazendo defesa de Manuel Noé, mais uma vez. Agora o passe, olha a importância do Juliano aí mais no campo ofensivo, olha o passe que ele deu para o GP, mas aí faltou perna para o GP, o zagueiro foi aí e conseguiu desarmar o nosso camisa 38. Agora, novamente, achando o Roger Guedes em situação de mano a mano, que também é bem importante para o camisa 123, mesmo para o William lá do outro lado, aqui ele recebendo uma falta, tratando muito bem a bola, conduzindo ela para o lado do corpo, uma das suas qualidades. E aqui, um pivô que o Jô fez ali, depois de um passe do William, e aí o Juliano infiltra muito bem, se posiciona muito bem, mas a bola acaba escapulindo ali, e o Cavicchioli faz a defesa. Agora, um lance onde ele joga de costas e olha o passe de calcanhar que ele dá para o Fábio Santos, esse já nem tanto lá no campo ofensivo, mas é só para mostrar como ele cuida bem da bola, como ele trata bem a bola, e são jogadores assim que a gente precisa lá perto do gol do adversário. Então, achei que essa partida do Juliano vai muito além do gol e muito além também das chances perdidas, eu prefiro focar na capacidade que ele tem para criar chances, o posicionamento, a capacidade de infiltrar na área adversária, e também mostrou que um cara ao lado dele, que trata muito bem a bola, pode revezar. Então, pode ser o Renato Augusto, quando estiver 100%, já que o Rony e o Gabriel não têm essa qualidade para fazer a saída de bola. Então, enquanto o Renato vem, o Juliano fica avançado, e em outros momentos eles podem revezar, como o Juliano fez com o Gabriel Pereira. O Juliano vem e o GP fica mais avançado. Então, a dupla no 4-1-4-1, que joga por dentro ali na frente dos volantes, vai ser muito importante para o Juliano. Se for um cara que é muito mais intenso, mas que entrega pouco com a bola, o Juliano vai ter que ficar um pouco mais recuado, dando aquela impressão de segundo volante. Se for um cara que trata muito bem a bola, eles podem ficar se revezando. Juliano e Renato, Juliano e GP, vamos ver quem vai ser o escolhido pelo Silvinho. Mas também, claro, vale ressaltar o que eu venho falando em alguns vídeos, se esse volante for um cara que entrega com a bola também, talvez nem sempre esses dois caras precisam vir. Esses dois podem ficar mais avançados e receberem a bola ali em situações confortáveis depois do meio campo. Então, quem sabe, agora com a suspensão do Gabriel, possa voltar o Xavier a jogar, ter minutos. Fiz um vídeo sobre o Xavier também, está aparecendo aqui para vocês. cliquem lá, onde eu falo sobre saída de bola, passe sob pressão. Acho que o Xavier poderia agregar ao Corinthians nesse sentido também. E quem sabe, o Cantillo, vamos ver quem o Silvinho vai escolher para o lugar do Gabriel, que está suspenso pelos próximos dois jogos. Mas, voltando a falar do nosso camisa 11, é importante lembrar que o Juliano sempre soube jogar muito próximo ao gol. Sempre no Grêmio, no Alnassar, lá na Turquia, onde ele vinha jogando também. Até mesmo na seleção brasileira com o Tite, poxa, tem uma partida em que a dupla que joga por dentro, no 4-1, 4-1 do Tite também, era Renato e Juliano. E eles faziam muito bem essa alternância. Quando o Renato vinha receber a bola, o Juliano ficava mais avançado. Quando o Juliano vinha receber a bola, o Renato ficava mais avançado. E naquele jogo, o Juliano entra na área com uma capacidade muito boa de infiltração e acaba dando até uma assistência, acho que é para o Felipe Coutinho que faz o gol. Então, eu acho que é muito legal olhar pela essa perspectiva e a gente pode notar que é um cara que tem uma individualidade muito boa, é um cara que tem um poder de finalização, um poder de criar chances, infiltração, posicionamento. Eu acho que pode ajudar muito o Corinthians dessa maneira. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi isso. Um vídeo mais curto, mais direto, que é uma análise tática aqui individual. Nem digo que é uma análise tática. É uma situação que foi criada nesse jogo contra o América que me chamou bastante a atenção e que eu acho que todo mundo teve essa sensação que o Juliano foi o melhor em campo. Do meu ponto de vista, eu concordo com a galera. Para mim, foi o melhor. O GP, para mim, foi o melhor do primeiro tempo e o Juliano foi o melhor do jogo. Como diz Beatriz Alcoler, a Bia aqui do canal do meu timão, eu vi ela falando disso e eu concordo bastante. Então, eu acho que esse jogo vai muito além de, como eu já falei, gols e chances perdidas. Mas o que eu prefiro frisar é a capacidade do Juliano jogando mais avançado. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, um vídeo bem diretão mesmo sobre a situação ofensiva que foi criada com o Juliano mais próximo ao gol. Foi muito benéfico ao Corinthians. E vamos ver no próximo domingo, no próximo sábado, desculpa contra o rival. Vamos ver que o Juliano possa ter essa vantagem de jogar mais avançado. E quem sabe o segundo gol dele com a camisa do Corinthians saia logo no derby. Beleza? Tamo junto, fiel. Valeu, é nóis. Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma